Acordo de abolo fino, tô com um monte de ideia na mente Sempre colhendo verde porque nas antigas eu plantei a semente Um nego vencendo igual o Jordan, eu quero ter minha marca de tênis Eu vou pisar na Times Square de camisa de Timmy Kenner Então bota a mão pro alto e joga pra acelerar É bololô, bololô E se cês amam hip hop, joga as duas mãos pro ar É bololô, bololô Então vem vocês, vem, 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 vem E mata ele, caralho E se alguém é caralho E se alguém é caralho E de aquele jeito que eu sou ligeiro Não passo rasteiro, é consciente no rasteiro Entende, irmão, aqui eu te mostro que eu sou concreto Ou seja, só com um foco mantendo esse papo reto Então você sabe que aqui, irmão, rimo todo dia Pega esse sempo que é o quinto vigia Mas tá suave, irmão, que aqui eu já esbancho Não foi a oitava maravilha, trompeta do oitavo anjo Mas você na minha frente cometeu o sétimo pecado Eu tenho os textos sentido com o Michael improvisado Falou sobre rasteira, você não perde a linha Escuta esse piseiro, eu tô só de rasteirinha Tranquilo, com argumento conciso eu vou ao centro Você acha que eu não conheço esse sempo? Você escutou o grito, bololô, rá, 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 rá Você não aprendeu, ladrão não pode vacilar Não pode vacilar Eu sei que ladrão não pode vacilar Entro na mente, o vigiano foi esperto e ainda tô consciente Até porque, irmão, a rima não tem cobiça Você tá de rasteira, então hoje apanha de melissa Apanho de melissa, por isso que vou levando Você vai levar um Crocs, porque aqui você tá falhando Você não entendeu, eu rimo e assumo Que pra toda melissa vai existir um Mizuno Vai ter um Mizuno, mas você... Rimas em 3, 2, 1 Vai ter um Mizuno, é o que tem pra dizer, mas você não desenrola Passo por cima de você e de todas as 12 molas Até porque, irmão, contra mim você moscou Vê eu pagar de puma disque na minha frente, cê rodou Não rodei o puma disque, por isso que eu vou levando E é sobre o tênis que esse mano tá falando Você não entendeu, né, 12 molas Nós repara, eu não tô de quebra-mola Eu só tô de quebra-cara Só tá de quebra-cara, desculpa Ei, eu já não deixo, você tá de quebra-cara Hoje eu quebro o seu queixo Até porque, irmão, aqui eu rimo na lírica Quebra-cara, quebra o queixo E na rima, quebra estatística Quebra estatística, eu sei, né não, irmão Mas agora eu te quebro na minha improvisação Entendeu que ele quebra estatística, não desmereça Eu sou a chave peça Pra esse quebra-cabeça E aí, jurados, temos aí? Tá contando, tá contando, tá contando Em 3, 2, 1 3 votos, 1 a 0 E aí, do WM? E aí, do Farsa Aquele vídeo que a galera tá como? Tá milhão, tá milhão, tá milhão E aí, grafiteira? Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem Assim, ó E não é apenas falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você goste ou não goste Eu vou te bater, isso aqui não discute Porque na batalha você é só um bote E geralmente bote fica abaixo do meu boot É por isso mesmo que eu vou te assassinar Dessa forma igual o tempos do Orkut Por isso que eu vou te matar e jogo pra plateia Isso não é rave, isso não é stuts, stuts, blow E por isso que eu tenho que seguir Fazendo o meu free, matando o MC Que aqui não tem que ir Por isso que eu vim Pra pra poder assassinar o Curirim Frieza, ele assassinou o Curirim Por isso que cê vai É porque eu não tenho um tech quem cai Só que nesse tech cê que cai Nesse tech que você que cai Nesse jogo eu entendo e eu causo seu fim Você é cuzão igual calçulha pra ganhar de mim Tá muito chapado lá de gin Acho que não vai entender sem maldade Falando de Orkut na habilidade É porque eu saí da baixada Pra poder infectar a sua comunidade Mas você não vai entender porque sem maldade Vou ser feliz Não tá plantando suas sementes Você não teve colheita feliz E agora eu te mostro sem maldade Mano que aqui você é um garoto É o Curirim que morreu pra te ressuscitar Vou ter que chamar o Cacaroto Enquanto eu chamar o Cacaroto Cê não entendeu que aqui eu não tô afoito É por isso mesmo que eu vim aqui nessa batalha Só pra poder como é que assassino esse garoto Ei, eu te matei Que esse mano aqui é escroto Claro que eu sou o Curirim Não tô com 17, eu tô com a 18 Você tá com a 18, eu sem maldade Irmão, agora eu te mostro como aqui arruma estresse Você teve que correr pro droge Porque sem maldade não deu conta de um IOS É por isso que agora eu te mostro contra mim Irmão, agora você é um cuzão Cê vai perder pra mim E tenta só tipar no terceiro round Conseguir todas as esferas do dragão Eu não preciso dessa esfera do dragão, não Cê não entendeu que eu tô nessa sessão Você falou que eu sou Android Eu nem preciso fazer a comemoração do robozão Porque eu não quero repetir do FMS Cê causou estresse, por isso cê treme Ui, agora por isso que você cai E você tá alerta igual o MSN Igual o MSN, é o que você tá falando Sem maldade, mano, olha o que eu acho engraçado Lembrando do Ocult, ele parece o Budi Poke Do jeito que tá ribando o quadrado Mas, vamo fondar no assunto Android Como aqui no Freestyle cê tem engasgado É, Android, parece até logo o Samsung Com certeza tá desatualizado Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Não, eu não tô desatualizado De fato eu sou quadrado, mas causa estrondo O pensamento sempre foi quadrado Só que o meu flow é do capão redondo Você não entendeu que o WM Falou sobre o capão redondo Eu jogo prefire e atiro sobre todos os lados Você levou, foi o capão redondo Foi o capão redondo Só que você jogou igual noob Deixei seu campo aqui na aldeia então Deixa pra plateia vir buscar o seu loot É por isso que agora eu te mostro Que eu sou ignorante Porque eu sou de Call of Duty Eu sou ruchador Eu tenho nojo de camper E aí jurados em 3, 2, 1 O Nalimi, terceiro round Última vaga pra final Certo mano, geral com a mão pra cima WM no ataque E quem quer terceiro round Muito louco Gritação Que? 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 Os dois, o assírio, esquentista ladrão Do geral levanta a mão, geral levanta a mão Os dois, o assírio, esquentista ladrão E sem vocês vem E matar ele, caralho Minha cabra Minha caralho A vida é uma dualidade Minha habilidade é demonstrar Se tem o segundo, tem o primeiro Se tem o chocolate, o brigadeiro Ensina a batalha, você é o grafite Eu me apresento grafiteiro, é nossa diferença Por isso eu tô no beat Que se eu não fizesse na minha frente, cê não existe Não existe é o que cê fala, seu cruzão Existo sim, fora e dentro da matéria Tipo assombração, até porque irmão Essa é a dualidade Rick e Morty, eu vou viver na sua mente Todas as realidades Não vivi na realidade, por isso que eu argumento É porque o doutor estranho brincou com a linha do tempo E por isso que eu vou rimando e dou um salve pra NASA Eu abri o portal e te chutei pra sua casa Doutor estranho, né? Vem, rimas e três, dois, um Doutor estranho na guerra infinita, que cara ruim Dois bilhões de realidades, nenhuma ganhou de mim Até porque irmão, de novo você garoto Vi sua derrota de longe com o olho de Agamotto É o olho de Agamotto, mas cê escroto Por isso que eu pego o mic dessa forma Eu vou rimando pros garoto com flow de colombiano Agora cê acostuma, nem fora cê ganhou Só que essa não é uma Essa não é uma Rimas e três, dois, um Essa não é uma, é o que cê fala Se faltou na habilidade Olha a joia vermelha, a joia da realidade Até porque irmão, você é um demente Arranquem sua joia da alma, deixa que eu usa a joia da mente Mas não usando errado, porque aqui tá apanhando No segundo acordou, no terceiro tá cochilando O que aconteceu? Seu ego é inflável Hoje você perdeu, porque eu sou inevitável Quem lembra do filme sabe que eu sou sincero Vou ser inevitável E eu sou o homem de ferro Você que toma um pau Você pode ser foda Só que eu venço no final Sensacional E aí, jurados? E três, dois, um Temos WM na grande final Três votos Gratidão, rapaziada Grátidão, grátidão Muito, muito obrigado É nóis, rapaziada Vamos tentar seguir nessa disputa Hoje foi por pouco Mas é isso, tamo junto Festa linda E vamos manter essa energia até o final, rapaziada Isso é batalha da aldeia, porra Amiguita 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 Obrigado.